Música Muito bem, quem vai contar pra gente como é que vai ser... Muito bem, então, quem vai contar pra gente, é claro, como é que vai ficar o tempo, né? Essa sexta-feira tá aqui a Amanda Santos. Bom dia, Amanda. Sexta-feira já amanheceu com sol, pelo menos aqui na Florianópolis. Não sei como é que tá o restante do estado, né? Como é que vai ficar aí a sexta-feira e o final de semana. Conta pra gente, então. Sol e calor, não sei você, mas a noite foi bem abafada, né? O tempo tá assim mesmo, gente, mais quente. E esse é o destaque de hoje, junto com o aumento de nuvens ao longo de toda a sexta-feira. E as imagens de satélite mostram que o tempo já está mudando. Quer ver só? Tem nuvens carregadas se aproximando, principalmente pela região oeste, tá? E essa instabilidade, dá só uma olhada, tá vindo aqui pela região oeste, meio oeste, né? E deve avançar ao longo do dia. A gente já percebeu o calorão e a nebulosidade que vai aumentar aí. Hoje, então, fica assim. O sol aparece sim, mas as nuvens vão tomando conta e pode ter pancadas rápidas e isoladas a partir da tarde, principalmente nas regiões que a gente acabou de ver oeste, meio oeste e também planalto norte. No restante do estado, essa chuvinha aí pode ocorrer sim, mas é mais pra noite, tá? E pra entender melhor, vamos ver como vai ser a sexta-feira por região. Dá só uma olhada. Em Chapecó, por exemplo, essa instabilidade chega mais pra noite. O dia já vai ter mais variação de nuvens e o tempo vai estar bem abafado. Mais chuva mesmo, mais pro fim do dia, máxima aí de 32 graus. Em Lages, também. O tempo vai ser quente e as nuvens vão tomando conta ao longo do dia. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. No norte, tudo igual, gente. Dia de sol tímido e temperaturas quentes com chance de chuva entre o fim da tarde e a noite. Máxima de 31 graus. E por aqui na capital, você tá percebendo esse solzão bom ao longo do dia. Sol entre nuvens e o dia todo. E aí, há chance de pancadas de chuvas isoladas por conta do calor no fim dessa sexta-feira. Mínima de 21 e máxima de 30 graus, tá certo?